O que eu pude perceber da maioria dos meninos que estavam lá cumprindo a sócio-educativa é que eles têm sempre a mesma questão, que são de periferia, são de mães solteiras, não tem ninguém de uma classe média alta ou alta, e a maioria são aliciados por maiores. O sócio-educativo não tem nada a oferecer, é um lugar onde se aplica castigos, punitivos só, não tem uma ressocialização, não tem um curso de profissionalização que realmente dê um suporte para esses meninos quando eles saírem de lá. Onde eles dormem é um cubículo, alguns dormem no chão, muitas vezes no chão molhado, porque eles lavam o chão, tem que lavar, e aí eles vêm e colocam aquele colchão no chão e dormem dessa maneira. Graças a Deus meu filho não sofreu violência, mas como eu vivenciei lá dentro, eu vi muita violência com outros meninos, porque eu, meu filho tinha família que estava acompanhando, e lá a gente vê muitos menores que não têm família, entendeu? Então esses meninos não ficam assim sem chance nenhuma. Amarraram ele no colchão e tentaram tacar fogo nesse colchão com ele amarrado, e assim, quando ele me contou essa história, isso aí foi por parte de outros adolescentes, mas ele também passou por uma situação também por parte dos agentes, que colocaram eles algemados, sentados num pátio de madrugada, chovendo, só de cueca, por várias horas, e ele adoeceu e ele ficou com a marca das algemas. Então, assim, isso aí é o mínimo que acontece dentro dessas unidades. O presídio não vai resolver nada. Eu acho que o Estado deveria investir em medidas socioeducativas e medidas preventivas. Na minha opinião, as medidas deveriam começar antes dos crimes.